e aqui já embarcou e para casa do zimmer a casa do zimmer é quase nas fronteiras lá do do rio grado do sul com o uruguai né é bem lá no fundinho mesmo sabe é o zimmer usa esse dispositivo aí coloca não algumas lentes bom então isso é utilizado para focar melhor para enxergar melhor tem essa lanterna aí esse mini capacete eu até encomendei um parecido para mim porque a vida já não tá essas coisas mas também já não é mais menininho não já já tá perto dos 40 eu acho tá certo esse dispositivo é interessante não tá aí a bancada do zimmer, o zimmer trabalhando e isso é a fonte de x-supply eu não sabia não zimmer mas foi copiada também eu vi no mercado livre tem alguém lá que copiou também sabia e é esse amplificador ele mandou foto desse vou pedir foto dos outros também a música ele desmanchou para botar o mk4 dentro e esse aí desculpa esse aí ele gostava eu gostava muito agora não sei se vocês vão perceber eu acho que vão é uma cagada filha da mãe não essa situação aqui ó e os testores ficarem nessa lâmina em l tudo bem é uma continuidade térmica dessa lâmina no formato de l aqui mas passa o calor para o dissipador principal através de um de uma manta térmica dessa um condutor térmico é isso não é bom por melhor que seja o condutor você e essa coisa boa quando é direto no no dissipador se não você aqui mede uma temperatura se você mede aqui 60 e aí vem aqui de cima do outro a 55 quer dizer não é não foi a transferência é e não é correta sabe e é e aqui puxa a via do gabinete e a marca tem uma marca aqui eu não só um número aqui né e vai ser importado e bom esses caras são bons bicho são os caras são os belos transitores esse viu o opa tudo n o outro do p deve ser p que tem mais ganho né eu não sei se cn o p e o mesmo número olha isso deve ser um quase complementar a saída quase quase complementar né é bacana e aí o belo do trafo ó e vai botar trafo na dança né vai vai botar o trafo na dança e tava comentando sobre a qualidade dessa e dessa porca de travamento que ela gira em falso em cima da porca não sai da porca e serve para travar serve para travamento eu já conhecia desde quem trabalha é sempre arrombada aqui ó e a faça lá sempre assim sempre se dedo sempre fudido todo descascado o dedo de quem trabalha minha gente e pois é isso aí amigos é um abraço para vocês